Meu nome é Marco Fonseca, sou broker e proprietário da imobiliária Realty World, FDA Realty Group, em Boca Raton, Flórida, Estados Unidos. E no ano passado nós tivemos o programa Map to Master do Saúl Cerna no nosso escritório, total de 20 participantes. E a gente notou aqueles que realmente, os corretores que realmente se empenharam e seguiram as instruções que eram passadas nas sessões, eles tiveram mudança de comportamento e aumento de produção. O programa é muito interessante porque ele visa não somente a parte de vendas, mas também a disciplina de horário, meditação, alimentação, para que o corretor esteja disposto e com isso aumente a sua produção. Definitivamente nós recomendamos o programa e estamos já no processo de nos organizarmos para fazer novamente esse ano.